Vamos agora para São Caetano do Sul. O morador usou o próprio caiaque para ajudar pessoas num ato de solidariedade. Veja como foi na reportagem do jornalista Leandro Amaral. Confira. Diego, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que estão assistindo. Diego, vamos contar. Dá pra gente agachar aqui pra mostrar um pouquinho o caiaque de fundo pra gente... Pode ficar aqui, Diego? Isso, pessoal. Pode tentar mostrar pra vocês que nos acompanham. Então esse foi o caiaque que o Diego Chius utilizou. Como é que foi, Diego? Que horas você saiu de casa e por que você tomou essa iniciativa? Bom, o meu amigo Marcos Martinez, ele entrou em contato comigo dizendo que haviam pessoas ilhadas lá no Jardim São Caetano, num posto de gasolina, né? E um outro amigo meu também, um deles, o Denis, ele passou também a foto de um casal de idosos na fundação que também estava com água até o pescoço. Sabendo que eu tenho o caiaque que dá pra utilizar em situação de emergência, né? Eu me prontifiquei. O Marcos veio até em casa por volta das duas horas da manhã. Duas horas da manhã ele passou aqui? Duas horas da manhã. Já as pessoas estavam recebendo muita mensagem de situação desesperadora, muita mensagem. A gente não sabia o que era verdade e o que não era, né? Aí ele falou, pô, vou passar aí, vamos jogar o caiaque no carro e vamos rodar a cidade. E aí explica pra você, você colocou o caiaque exatamente assim dentro do carro? Ah, não, foi tipo na correria, né? A gente foi jogando coisa na caçamba, peguei a corda que eu vi pela frente. O carro tinha caçamba? Isso, é uma picape, tá? Peguei meu colete salva-vidas. Dá pra ir mostrando, Diego? Eu vou mostrar aqui, ó, vou virar a câmera do Diego, pra mostrar quais são os itens que ele utilizou ontem. Saiu duas horas da manhã aqui do Oswaldo Cruz. Pode mostrar, Diego, o colete, por favor? O que deu pra pegar na correria, né? Normalmente eu vou mais preparado. Então eu peguei essa almofada aqui flutuante, que ela serviria tanto pra boia, né? Então almofada... Alguém, se de repente eu encontrasse duas, três pessoas e não desse pra colocar no caiaque, rebocar, tem almofada que também serve como assento pra eu ficar elevado da água, também pra eu não ficar me molhando naquela água suja, né? Queiro ou não, a gente tá se arriscando também a pegar alguma doença. O colete, eu peguei o colete maior que eu tinha, apesar de eu saber nadar, eu peguei um colete porque além de eu usar, eu posso passar pra uma outra pessoa. Então eu peguei um colete que aguenta 120 quilos. Muito bem, nós recebemos muitos materiais, portanto você pode conferir essa matéria na íntegra em nosso portal tvmaisabc.com.br e no nosso Facebook. Lá também você vai conferir o pronunciamento do prefeito de São Caetano, José Auríquio. Tá certo?